Alho Alho E rábano a acompanhar O azeite bom e puro Não há melhor paladar A sorda de bacalhau Com azeitonas pisadas Também não é nada mau Com umas sardinhas assadas É fácil fazer Dá pouco trabalho É água a ferver Boentos e alho Boentos e alho E água a ferver Dá pouco trabalho É fácil fazer Recordo quando era moça Antes de ir para o trabalho Comer ao pequeno almoço Uma boa sorda de alho Já a minha avó Já a minha avó me dizia A força que a sorda dá Todos os dias comia E dez filhos estão cá É fácil fazer Dá pouco trabalho Em água a ferver Coentos e alho Coentos e alho Coentos e alho E água a ferver Dá pouco trabalho É fácil fazer É fácil fazer Dá pouco trabalho Em água a ferver Coentos e alho Coentos e alho Coentos e alho E água a ferver Dá pouco trabalho E é fácil fazer E é fácil fazer